Nas telas, tua presença inradia, um sorriso que encanta a todos nós. Mas hoje é teu dia especial, um convite à generosidade sem igual. Estrela brilha no céu da Turquia, demete, tua luz jamais se esconde. Com amor e arte, tua alma reluz. Um exemplo de bondade que conduz. Em vez de presentes, um pedido singelo. Ajudar na reconstrução, no apelo, escolas que caíram após o tremor. Teu coração generoso é um grande motor. Demete, tua voz ecoa, além da fama. Inspiração para uma causa nobre, clama. Que teu exemplo ecoe pelo mundo. Um legado de amor profundo. Nos palcos brilha a estrela Demetrius Demir. Com graça e talento, encanta a plateia. Em seu aniversário, há uma ideia. De generosidade a reluzir. Não quer presentes, pede um gesto a sorrir. A educação, nobre causa almeja. Reconstruir escolas onde a terra almeja. Após o terremoto, a reerguer-se, a existir. Ó Demetrius, tua luz não se limita ao palco. Teu coração se estende, além das cortinas. Em gestos de amor, tua essência reflete. Parabéns, Demetrius Demir, por mais um ano de vida.